Aumenta a violência contra a mulher no Rio. Homicídios e estupros foram casos que mais cresceram em 2013, em relação ao ano anterior, infelizmente. Nesse final de semana, essa estatística ficou maior com uma história muito, muito triste. Uma jovem foi morta pelo ex-namorado. Mais uma vez, o que eu te falo? Falei semana passada e a história se repetiu. Ele estava inconformado com a separação. Ela deixa uma filhinha de 5 anos. Melissa Morales. Hoje foi enterrada mais uma vítima, Thaís Falcão, de 22 anos. O acusado é o ex-namorado Valmir Silva Lousada, de 27 anos, ex-paraquedista. A estudante tinha terminado o namoro conturbado há três semanas. Na última sexta-feira, Thaís foi buscar o restante dos pertences na casa onde morou com um ex-militar. Insatisfeito com o término do relacionamento, ele disse a ela que poderia ficar com todas as coisas. Mas disparou quatro tiros e fugiu em seguida. Ele não quis aceitar o fim da relação e estava perturbando ela já há bastante tempo já. Ele tentou matá-la diversas vezes. Deixou uma filhinha, né, de 5 anos. De 25 anos. Quem ainda não sabe, né? A violência contra a mulher só aumenta. Tem um filme, né, que diz que é dormindo com o inimigo, o inimigo mora ao lado. Eu me senti assim, dormindo com o inimigo. Se compararmos os números do ano passado em relação a 2012, houve um crescimento de mais de 20% nos casos de assassinato. Foram mortas 356 mulheres no estado. 52 delas atacadas pelos ex-maridos. Soco. Me jogava no chão, me chutava. Na semana passada, a Denilda da Silva, de 37 anos, foi assassinada com dois tiros dentro de casa pelo ex-companheiro na frente do filho de 7 anos. Está totalmente traumatizado. Poxa, ele viu a mãe dele descendo, entendeu? Toda ensanguentada. Dias antes, Camila Ribeiro, de 17 anos, morreu esfaqueada pelo padrasto. E conformado com o fim do relacionamento, ele atacou a enteada para atingir a ex-mulher. A intenção não era essa aí, mas aconteceu naquela. Os casos de estupros também são altos. A estatística do ISP mostra que foram mais de 4 mil registros em 2013, o que dá uma média de 13 por dia, ou um a cada duas horas.